Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, sempre muito bom estar aqui com você em mais um programa Cabeça Pra Cima que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv E é pelo site que a gente consegue ficar aí pertinho de você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, não é mesmo? Temos muitas pessoas que nos acompanham aqui fora do Brasil e para todos vocês o nosso abraço carinhoso e muito obrigada pela companhia diariamente aqui no Cabeça Pra Cima. É sempre bom e também para vocês fica aberto aqui o nosso espaço de poder mandar sugestão de temas que vocês querem ver debatidos aqui no nosso programa. Cabeça Pra Cima é assim, gosta de falar sobre coisas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês e obrigada especialmente a você que além de nos fazer companhia aqui diariamente você também ora pela Boas Novas, você contribui financeiramente para que nós possamos estar tocando corações e falando, levando o amor de Jesus a todas as pessoas. É, estou falando com você sim. Querido semeador de Boas Novas, que Deus te abençoe e te guarde de uma maneira muito especial, que ele possa manter acesa essa chama de contribuir, de semear no reino de Deus. Nós precisamos a cada dia a mais falar do amor de Jesus, mostrar que o amor de Jesus, ele é para hoje e para todos os dias, para todos os momentos da nossa vida. Que Deus abençoe mais uma vez a todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Hoje a gente vai conversar com você sobre um tema muito especial e que na verdade ele vai dizer respeito a cada um de nós, porque a realização pessoal é de fato uma expectativa, algo que todos nós humanos esperamos e buscamos. Mas a gente deve se perguntar, o que é essa questão de autorealização, de realização pessoal? Será que é mesmo possível uma pessoa estar realizada ou ficar realizada em todas as fases, em todos os aspectos da sua vida? Quais são os caminhos? Como chegar lá? É sobre isso que a gente vai conversar no Cabeça Pra Cima de hoje. Caminhos da realização pessoal. Começamos com o nosso informativo. Descobrir a direção da sua motivação, desejos, objetivos ou sonhos é um fator fundamental para construir de forma eficaz o planejamento pessoal na vida do ser humano. A grande maioria das pessoas não consegue atingir as suas metas e objetivos. E isso acontece devido a dois motivos principais. Porque não planejaram corretamente ou simplesmente porque não sabem o que realmente querem. Isso não quer dizer que elas não tenham sonhos ou não queiram conquistar nada na vida. Elas apenas não transformaram os seus sonhos e seus projetos em metas e objetivos concretos ou nunca nem pararam para pensar no que realmente desejam. O principal responsável pelo seu objetivo é você mesmo e só depende de você para torná-lo realidade. Apenas trabalhar empenhado não basta. Assim, a melhor solução sempre será investir em si mesmo. É isso aí, gente. Muitas vezes a gente sofre tanto em busca de uma realização pessoal, em busca da felicidade. Mas o que é essa realização pessoal? A gente quer falar sobre isso no programa de hoje. Vamos aqui querer entender como são esses caminhos para a realização de uma pessoa. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Vera Lorenzo. Ela que é escritora, coach e empresária. Muitíssimo obrigada por voltar aqui com a gente. Oi, Celeste. Tudo bem? É, essa realização eu acho muito importante cada um desenhar o seu próprio caminho para chegar até os seus objetivos. Saber muito bem o que quer. Porque a gente às vezes passa a vida sem nem ao menos saber para onde a gente quer chegar. Então a gente fica muito perdida. E nesse momento que a gente tem que desenhar os caminhos. Verdade, né? Para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que saber para onde a gente quer ir. É a primeira regra aqui colocada. Vamos falar sobre isso e saber como é que a gente descobre esse caminho. Como é que a gente toma o caminho certo. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Viu, Vera? Também conosco, Alexandra Falcão. Alexandra, que é psicóloga, também sempre vem aqui nos ajudar nos debates, nos ajudar a entender caminhos. Obrigadíssima. Obrigada a você, Celeste, pelo convite. Vamos hoje falar por um tema, de um tema que está em voga, né? Motivação, caminhos, felicidade. Verdade. E vai ser muito bom. Vamos contribuir. Quem é que não quer se sentir realizado, né? É um desejo de todas as pessoas, de fato. E completa o nosso time de hoje, a Carla Alves. Carla, que é palestrante, também coaching pessoal. Também tem estado com a gente aqui no Cabeça. Prazer com você de volta. Ah, igualmente. Eu gosto muito de vir aqui. Obrigada, Alexandra. Eu já conheço. E realmente, esse tema é uma inquietação da nossa humanidade. Quando nós nos sentimos produzindo, realizando os nossos próprios sonhos, desejos e ambições, nós ficamos sem propósito, sem sentido, perdidos. Verdade, verdade, né? Essa questão de autorealização, realização pessoal, ela acontece mesmo com todas as pessoas? Em qualquer fase da vida? Ou isso começa a aparecer em determinado momento, é próprio de uma faixa etária? Como é que é essa história? Eu, Celeste, eu acredito, meninas, eu acredito que é importante, na realização, você fazer quatro perguntas, independente do estágio. Essas perguntinhas chaves, elas vão te destoar pra essa realidade. Quem somos? Onde estamos? Para onde queremos ir? E como chegaremos lá? Então, essas perguntas vão te trazer uma reflexão, né? De forma segura, consciente, clara. Mas nós nos deparamos muitas das vezes com o fato e nos esbarramos com a primeira pergunta. Quem somos? Não sabemos responder quem somos. Não temos de forma clara os nossos valores, Celeste. Não é claro isso, explícito. Nós não colocamos no papel, não escrevemos que é uma lei interna, aquilo que você sabe, né? Que pode te ajudar a avançar ou retroceder. Isso, esses valores vão te dar um norte, vão nortear suas decisões, as suas ações e seu resultado. Quando você já coloca esses princípios como um norte de busca dessa realização, isso já significa que existe um tempo certo para a busca da autorealização? Porque uma criança, dificilmente, ela vai se perguntar, né? Quem sou, onde estou, etc. Porque ela não tem consciência ainda. Então, eu acho que a autorealização começa no momento que você tem consciência de objetivos, de sonhos que você tenha. Eu acho que isso começa na adolescência, na juventude, mas eu acredito que os próprios jovens podem determinar onde eles querem chegar, né? Meus filhos, por exemplo, já pensam onde eu quero ir, o que eu quero fazer, já delineiam, né? Como é que eu vou chegar lá? Então, todas essas perguntas já se fazem. Então, eu não acho que você faça isso no momento mais tarde. Eu acho que quanto mais cedo você descobrir que a vida é uma só, melhor. Uma criança, ela já se realiza estando muitas das vezes no ambiente escolar, ela já se sente realizada com os pais por perto. A realização, ela vai depender das suas ambições internas, ela é pessoal. Então, uma criança, a probabilidade de ela se sentir acolhida, feliz, realizada no seu ambiente familiar, ela é uma realidade. Bacana. Eu acho até que essa motivação, essa busca por um caminho, ela acontece desde o nosso nascimento, né? Eu acho que está atrelado à nossa curiosidade pela vida. Então, à medida que a gente vai crescendo, tomando maturidade, conhecimento das nossas expectativas em relação à vida, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se propõe, a gente começa a nortear. Então, eu penso que essa busca, ela nasce com a gente, né? E a gente vai desenvolvendo. Chega numa fase da vida, vamos supor, na adolescência, como exemplo, é uma fase onde a gente começa as descobertas, né? O amadurecimento, as escolhas com responsabilidade. E aí começa a direção, as nossas escolhas. Mas eu penso que isso vem com a gente mesmo. E, na verdade, dentro do que vocês estão colocando, é uma questão interessante porque parece que pode mudar, né? É objetivo, realização, o que é realização num determinado momento, pode não ser noutro. A gente descobre que não é exatamente aquilo que a gente queria da vida. E que bom que isso é imutável, né? Que faz parte dessa sequência, dessa... E daí a gente pode até ver que a gente pode consertar os nossos erros, né? Se a gente tem essa dinâmica de estar mudando, de estar buscando melhorar, e como você falou, ontem eu tinha um desejo, hoje eu tenho outro. Então, essa mudança nos permite buscar melhorar todos os dias, né? Isso é muito importante. E porque, às vezes, a gente também acha que, assim, definiu... Isso acontece muito em carreira, por exemplo, né? Sim, defini a carreira já, né? E já acha que aquilo tem que ser pro resto da vida, né? Muito jovem, né? E cobram muito deles, né, por exemplo. E aí, ponto, tem que ser aquilo e acabou, e depois, se já está na universidade, tem que mudar. Parece que o mundo vai acabar, que você perdeu tempo, e a gente, às vezes, até perde a noção de que perceber que está no caminho, que não é o melhor caminho, que não é aquilo que você quer. Mudar é ganhar tempo e não perder tempo. Não ter o pensamento rígido. Eu acho que tudo que é muito rígido, você corre esse risco. De você não se sentir confortável de mudar a estratégia, mudar o caminho. A expectativa, às vezes, é muito alta em relação a uma realização que você desejou tanto. E quando não acontece, você se sente frustrado, né? Então, essa é a importância de você entender que o mundo é flexível, que você, todos os momentos que você passa, mesmo coisa que você diz assim, não era exatamente o que eu queria, você poder aprender, mesmo com o errado. Eu acho que isso é precioso. Mesmo que que deu errado, com as coisas tristes, você tem que aprender com isso, né? Até porque, às vezes, nós somos motivados a viver aquilo que o outro decide que a gente viva. Então, um jovem que vai para uma universidade muito cedo, às vezes, ele vai motivado pelo sonho dos pais. Verdade. E ele acaba indo e quando chega lá na frente, caramba, não era isso que eu queria. E ele vai motivado pelo sonho dos pais e ele nem percebe. Pensa que é o sonho dele. Aí, chega lá e ele diz, não, mas espera lá, esse não é o meu sonho, não era isso que eu queria. Por isso que é importante você traçar o seu roadmap, os seus caminhos. Eu costumo dizer que é importante você conversar com você mesmo, sozinho. Quem conversa sozinho não é maluco. Você deve conversar com você e fazer essas perguntas. o que eu quero ser, o que eu quero ter, né? O que eu quero conquistar, realizar. São três perguntinhas também básicas que você pode fazer dirigindo o seu carro, em casa, se olhando no espelho, sendo honesta com você. É isso que eu quero fazer? É isso que me realiza? É essa pessoa que eu quero ser? É dessa forma que eu vou realizar? Você tem essas respostas. Provocando vocês, dá para a gente fazer na vida, ou tocar a vida da gente, só dentro da questão do que eu quero ser, do que eu quero fazer? É isso que eu quero, é isso que eu não quero? Dá para tocar uma vida nessa direção apenas? Eu, eu... Perdão, pode falar. Eu acho que sim, porque eu acho que todos os sonhos são possíveis. Eu acho que sonho não tem teto, né? Então, eu acho que são possíveis à medida que você desenha o caminho, né? Eu escrevi o livro 50 Coisas para Fazer Antes dos 50, para provar às pessoas que quando as coisas estão no papel, a gente consegue realizar com muito mais facilidade. Quando a gente tem sonhos desenhados... Tremendos. Então, eu animo as pessoas para fazer a mesma coisa, coloca no papel e tudo isso é possível. Porque você consegue contatos, pessoas, maneiras de chegar lá. Celeste, as pessoas se sabotam. Não, meu futuro está na mão de Deus. Deus é que sabe se eu vou para a faculdade A ou B. Deus é que sabe se eu vou... Não, Deus é que sabe se eu vou sair desse trabalho. E você não elabora, você não constrói as etapas, as metas, como chegar lá. Por N motivos. Por medo de ser criticado, por medo de errar. É, Deus ajuda muito, mas Deus não faz o caminho, né? Eu, por exemplo, sou desse bloco. Que acha que tudo está na mão de Deus. Que ele sabe de todas as coisas. Com faixa e tudo. Mas eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Calma, calma. Está ótimo, perfeito. A polêmica é sempre boa. A polêmica é sempre boa. Eu estou nesse bloco, né? Aliás, eu gosto muito de um ditado popular que diz assim, que o homem faz planos e Deus ri. Mas eu acredito firmemente que os planos de Deus, eles se realizam através de nós. Através do nosso esforço, através da nossa atitude, né? Sim, sim. Por isso eu vou explicar. Opa! Já propôs? A gente precisa entender que, como ela estava falando, colocar as coisas na mão de Deus é atribuir a Deus responsabilidade. Mas pensa, eu preciso colocar os meus planos diante do Senhor. Sim. E fazer a minha parte. Claro. Porque o milagre só acontece quando eu esgoto todas as possibilidades. Mas é isso. O que eu quero dizer, pelo menos, é que você pode estar nas mãos de Deus, mas você tem que fazer muito a sua parte. Você não é um robô. Você tem o livre-arbítrio justamente para você produzir. É verdade. Deus nos chamou para nós realizarmos, nós produzirmos. Por isso é importante a gente saber. É um fantoche. Exatamente. Por isso nós temos que saber qual é a nossa identidade. Claro. Quem somos. Quem nós somos, né? E ter consciência disso. Quem eu sou em Cristo, que eu posso. E a gente leva por esse lado aí, de colocar tudo nas mãos dele. Para a gente ter essa percepção, essa clareza. Dessa nossa identidade. Quando a gente começa a se aproximar das escrituras, né? Que a gente acredita firmemente que é a palavra de Deus, que é o direcionamento dele. A gente vai ver que Deus faz a parte dele. Sim. E nós temos que fazer a nossa. Sim, claro. Ele constrói os planos para a gente, mas que a gente pode mudar esses planos, né? Ou a gente pode ir efetivamente na direção dos planos de Deus. E quando a gente vai na direção dos planos de Deus, a realização pessoal, ela é certa. Ela é batata. É uma parceria. Tudo que ele quer para a gente é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal, né? É, a gente tem que... Nunca é para o nosso mal. De verdade. De verdade. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, né? Vocês já sabem que aqui a gente tem as nossas paradinhas. Eu vou para o intervalo e volto. Eu queria que no retorno a gente pudesse falar sobre essa coisa. Vocês todas são especialistas. O que é esse negócio de realização que a gente está falando aqui, né? O que é realização pessoal? Quando que uma pessoa pode chegar e qual é o momento que a gente consegue chegar e dizer assim, eu estou realizada, eu consegui, eu cheguei lá, né? Isso é possível em todos os aspectos da nossa vida, uma pessoa, né? Porque a gente tem essa mania, né? A gente tem essa mania, né? Tem que ser tudo. Ou é tudo ou nada. E aí, como é que funciona esse negócio? Vocês são coaching, vocês orientam nesses aspectos. E eu quero tirar isso de vocês para também orientar os nossos telespectadores. Tá legal? Vamos para o intervalo. É, hoje aqui a gente está falando sobre realização pessoal. Você. Você é uma pessoa realizada. Você acha que tem conseguido os seus objetivos na vida. Você tem clareza de quem você é, onde você quer chegar, né? É aí as famosas perguntas que vocês estão colocando aqui. Mas eu queria começar esse bloco por essa definição. O que é essa realização pessoal e quais são os sinais de que a gente está no caminho certo? De que a gente está chegando lá, né? No caminho da realização. Eu acho que essa realização pessoal, completa, na plenitude, ela não existe. Eu não consigo. Porque a gente está sempre motivado a alguma coisa a mais. A gente está sempre querendo mais, né? A gente chega num estágio da nossa profissão. Bom, aqui eu já estudei tudo, já me formei, já está tudo certo. Mestrado, outro. Não, mas você está sempre buscando. Então, eu acho que essa realização plena, ela não existe. Existe uma satisfação, sabe? Eu estou satisfeita com aquilo que eu estou me propondo a fazer, com aquilo que eu alcancei. Mas realização, eu... Tá bom, aqui tá bom, eu estacionei. Não, eu não acredito. Eu já vejo realização de outra forma, por exemplo. Eu também. Tem áreas da minha vida que eu me sinto muito realizada. Que é, por exemplo, a minha realização como mãe. Sim. Foi uma grande luta. Eu eduquei meus dois filhos sozinhas desde os três anos de idade. São gêmeos. E hoje são dois grandes homens. Então, assim, eu sou uma mãe muito realizada. E profissionalmente também sou muito realizada. Porque eu abri uma empresa na Holanda. Eu vim para o Brasil, comecei tudo do zero. Então, chegar a esse ponto, né? Com 52 anos e ainda transformar, isso me faz muito realizada. Tem outras coisas que eu quero. Mas eu agradeço, tenho muita gratidão por tudo aquilo que eu já consegui. Eu também acredito dessa mesma forma e natureza. E eu ia citar também o exemplo das minhas filhas. Eu me sinto muito realizada também como mãe. Mas eu acho que a Alexandra, ela falou no sentido da estagnação. Sim, isso é. Claro, claro. E realmente, a realização, ela só se faz de realização quando atende as suas próprias necessidades. Por isso que é uma realização pessoal. Então, uma realização pessoal para uma outra pessoa, de repente, ser mãe, ela é. Mas não é tão realização assim. Não é tão forte, tão explícita essa clareza. Mas, de repente, uma realização na vida profissional, para ela, é o auge. Então, por isso que ela é incítrica. Ela é baseada nas suas necessidades, para atender as suas demandas. Mas eu acho bacana a gente ter clareza disso, né? E essa noção desse conceito de movimento, que vocês já falaram aqui também, né? Desse conceito de movimento, de estágio de vida, porque é muito assim. A gente diz, não, eu me realizei profissionalmente. O que isso significa? Que eu concluí o curso que eu queria? Que eu estou no estágio profissional? Que eu gosto, né? Faço um trabalho que eu gosto, mas se eu digo, já sei tudo, já cheguei, né? Agora não tem mais nada para eu conhecer, fazer. Aí, talvez a gente comece a trilhar um outro caminho que ele não nos impulsione, né? Não nos jogue para frente. Entendi exatamente o que ela falou, né? É, acho que todas vocês estão certas, né? Concentes complementares dessa questão. Mas essa dinâmica da vida, eu acho que até Maslow falava um pouco dessa questão, né? Dessa escadinha que a vida é. Porque quando você sobe um degrau, que você achava que era tudo o que você queria, você sobe esse degrau e você começa a ver outras coisas. Outros degraus, né? Outras fases da realização. Você começa a enxergar outras coisas e essas outras coisas que você enxerga te despertam novos desejos, novos impulsos. Isso nunca para, né? E é isso que nos move. Isso é isso. Nós somos a vida. Mas aí a gente vê que isso aí, encarar essa coisa como, essa motivação, esses desafios como bom. Que bom que eu quero me formar em alguma coisa e não com estresse, né? Porque às vezes a gente vê um desafio, diz, ai, não estou realizado porque eu tenho que fazer isso. Não. Aproveite o caminho. É isso que eu digo, né? Não aproveite só a realização. Não pense só naquilo. Vai aproveitando passo a passo do caminho. É isso que é importante. Precioso, precioso esse que você está dizendo. Eu acho que se a gente não deixar recado, mas nenhum aqui hoje, e a gente puder deixar esse, eu acho que vale a pena. Que é aproveitar e viver o caminho, viver durante, né? Isso. Essa história da gente viver fazendo coisas para chegar um dia e alcançar a realização, chegar um dia e ter isso, chegar... Caraca, a gente não vive a vida, a gente vai sempre querendo algo mais, querendo, em busca e a gente nunca está satisfeito. Quantas coisas a gente conquista no meio do caminho, o que é melhor do que a chegada, não é? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que isso realmente é precioso. Como começar a traçar um plano de ação para que a gente alcance essa realização? Essa realização da qual a gente está falando aqui, contínua, móvel, mas que dá essa sensação de conseguir, cheguei lá, sou ninja, né? Sou ninja, consegui, que bacana, né? E viver feliz. Qual é? Como começar? Eu acredito nesse plano de ação, ele tem que ser primeiro individual. Como a gente já falou, as realizações do outro não podem suprir as suas necessidades. E a gente traça esse caminho através do que eu já falei aqui, dos valores. E aí, a partir dos valores, você começa, definidos, ter visão. E a partir da visão, você descobre a sua missão, porque você está aqui para algo. E a partir da sua missão, você descobre o seu propósito de vida. Você descobre um colorido para a sua vida. E aí você está muito mais automotivado a cumprir as etapas, a passar pelas etapas. Porque muitas das vezes os desafios são grandes. Sim, muito grandes. E nós nos desestimulamos, nós ficamos com medo, né? Nós ficamos fragilizados, tristes com aquele desafio que nós não conseguimos. E nós estagnamos, paramos, rompemos o ciclo. E aí ficamos nos lamentando, não me realizei. Então, você não foi resiliente. Você não passou pela dor daquele desafio sem adoecer. Você adoeceu. E aí você se sentiu frustrado. Não conseguiu passar, né? Adoece. Não conseguiu. Por que adoece, né? Por que adoece? Quando a gente fala, eu entendo a teoria, né? A coisa assim colocada da forma como você coloca. Mas, às vezes, é tão difícil, na prática, a gente dizer assim, tá bom. Qual é a diferença entre missão, objetivo, meta? Qual é a diferença? Na hora da gente definir isso, qual é a diferença disso? Eu acho muito importante eu escrever o livro. Isso realmente mudou a minha vida. Eu lembrei de muita coisa que eu escrevi. Eu sempre falei para as pessoas, escreve, anota. Porque quando a gente escreve, realmente aquilo toma força, né? A gente escreve e lê. Tem uma pesquisa americana que diz que aumenta 40% das coisas que a gente escreve, que passa a se realizar, porque a gente mantém uma escrita e a gente leitura, né? Então, a gente precisa dessa reafirmação. Então, acho que você tem que colocar os sonhos no papel. Você vai chamar de sonho, de objetivo, de meta? Coloca no papel. Compartilha. Quando a gente escreve, tem um negócio assim, né? Quando você escreve, você diz, não, mas não é isso. Pera lá, não. Não, né? De repente, você vai ajustando a escrita. Exato. Mas você coloca tempo, você diz, eu tenho um sonho. Quando é que eu quero realizar? Com quem vai me ajudar, né? Você tem toda a formatação do seu sonho, do seu objetivo, mas você colocou no papel. Então, você tem prazo, você pode colocar prazo. Porque quando a gente trabalha, Celeste, até brinco com as pessoas, quando você trabalha, você tem meta, você tem um trabalho a cumprir. Por que que na vida da gente, a gente não tem um trabalho a cumprir, um objetivo, um prazo, né? Então, eu faço isso em comparativo. A gente vai falar, ah, é verdade, né? A gente tem meta, tem que fazer o programa até tal hora. Tem que fazer, né? Então, por que que o nosso sonho não é tão importante, né? Então, dessa forma. A gente não faz uma planilha, né? No Excel dos nossos sonhos e objetivos. 2016 eu vou terminar assim, até 2017 eu vou construir. Mas eu acho que essa vida existe, de verdade. Você sabe, Celeste, nós não somos motivados, ensinados a falar, a traçar metas e objetivos. Na escola, você não é motivado, encorajado, desafiado sobre o que você vai traçar durante o ano na sua vida pessoal. E nas famílias também, muitas das vezes, não é feita aquela reunião, diz estimulado. Olha, qual é o seu plano, filha? Qual é o seu plano de ação, como você bem disse, filho? Nós não somos motivados, encorajados, ensinados a pensar nisso, a fazer essa construção, esse planejamento. Por isso essa dificuldade. É, nós brasileiros, particularmente, não gostamos de fazer planos, né? A gente acha que planejar, pensar o futuro, que isso não funciona assim, né? Se a gente já não pensa, tem uma cultura que não é muito impronta. A gente já melhorou bastante, né? É, melhorou muito. Vem melhorando muito, mas ainda tem muito disso, né? Melhor fazer do que pensar, como se o pensar não adiantasse, não tornasse mais possível. O fazer o tempo todo, né? E fico pensando também nessa questão. Por que é importante a gente colocar no papel, a gente escrever, a gente definir prazos, etc.? Será que isso não pode frustrar mais, se eu digo assim, no final de 2016, eu quero isso, 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 isso. E aí, chegar lá, a gente não conseguiu nem a metade. Então, mas a gente tem que pensar em metas que sejam possíveis, né? Eu trabalho muito no consultório com papel. Então, eu sempre rascunho com o meu paciente quando ele chega com alguma questão em pauta e a gente coloca no papel. E à medida que a gente vai estar trabalhando, chega um dado momento que eu mostro pra ele. Olha aqui, lembra o que você escreveu aqui? E aí a gente começa a trabalhar em cima dessas mudanças. O que eu vejo que causa muita frustração é por conta de expectativas que você gera em cima daquilo que você não vai dar conta, né? Então, a gente tem que pensar numa meta que seja, é igual a pessoa que vai fazer dieta. Ah, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. E aí, o que ela faz? Ela fica assim com o meu primeiro, segundo, terceiro dia. E a gente sabe, e a neurociência tá aí pra provar isso, que a gente só muda um comportamento se a gente muda um pensamento. Eu não consigo mudar o meu comportamento se o meu pensamento for o mesmo. Então, a gente precisa traçar metas que sejam de acordo com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente quer atingir. E as pessoas querem muito e não dá conta. É, porque a gente, eu sei que metas, pequenas metas possíveis vão transformar o impossível em possível. Você vai construindo de pouco a pouco, né? Você não coloca a meta lá em cima. Você diz, eu quero emagrecer um quilo. Até porque mudança é um processo. Isso, claro. Ninguém muda. Quando o paciente chega pra mim, olha, eu mudei a partir de... Aí eu já fico até com medo. Porque não é. Mudança é paulatino, é aprendendo com erro, é aprendendo com as novidades, né? Os novos problemas. Mudança de uma hora pra outra é só assim, o quadro escuro, né? Acabou a luz, aí fica escura, aí mudou. Isso muda de uma hora pra outra, né? Mas no comportamento não existe. Mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança e tal, não é de uma hora. Não é. É criar novo hábito, criar novo pensamento. Não é. É o trabalho, né? A gente tem que tomar cuidado, Celeste, com os estímulos pra essa mudança. Porque hoje a gente vê a sociedade incutindo na cabeça das pessoas que tem que mudar, que é assim, que vai ser assim e traça lá aquele monte de metas e... Hoje a neurociência explica, e eu acho isso máximo. Eu tenho até uma pesquisadora, uma neurocientista da PUC de São Paulo, que ela diz o seguinte, a empatia cognitiva e a empatia afetiva. Aquela que de fato eu tenho e aquela que eu crio pra uma certa situação. Essa que eu crio, ela não sustenta quando acontece algum problema. Então não adianta a gente traçar metas, querer atingir objetivos imensuráveis. Que a única coisa que vai acontecer é que a gente vai ser frustrada. Então tem que ser dentro de um papel alinhado com aquilo que eu posso e com o que eu me proponho a mudar, pra alcançar. Eu dou esse exemplo. Tem que ser mensurável, tem que ser algo real dentro da tua realidade. Um exemplo, eu não sou política, mas eu, sei lá, acordei de manhã e disse, não, eu quero ser presidente do Brasil. Não tá dentro da minha realidade. Porque eu, no primeiro, eu não faço parte, eu não sou engajada a nenhum partido. Eu não sou filiada, associada. Então se eu procurar, né, fazer um plano de ação com uma profissional e eu chego, olha, Celeste, eu tava conversando com o meu marido e eu resolvi que eu quero ser a presidente do Brasil. A pessoa, olha, primeiro eu preciso saber, você tá engajada, né, em algum partido? Tem que ser coisas mensuráveis. Você faz parte, você tá quanto... Não, eu não tô engajada em nada, eu não sou de partido nenhum. Eu quero que você me ajude. Tem que ser algo mensurável, faltável. Isso, mas aí, se você tomou essa realidade, agora, você pode se engajar. Pode acontecer, com certeza. Você pode planejar. Agora, não a curto prazo, já a longo prazo. Então é questão da organização que você falou dos prazos. Se você tem uma coisa nova, que já não faz parte da tua rotina, do teu cotidiano, você vai olhar como chegar lá, né, o que fazer pra chegar lá. E talvez isso não seja da noite pro dia. Isso leve mais tempo do que pra alguém que já está engajado e essa questão é impossível. Então, é, e a gente trata, só pra encerrar aqui, a questão da prioridade e as urgências. Então, a dificuldade de traçar, as pessoas têm dificuldade de saber o que é prioridade e o que é urgente. Então, muitas das vezes você trata o urgente e não trata a prioridade. Você não escreve as suas prioridades. Escrever muito importante. E você tem dificuldade, clareza. Pois é, eu já preciso ir pro intervalo de novo, né, vou pro intervalo. E eu queria entender com vocês aqui no próximo bloco a importância dessa coisa da tomada de decisão. A importância da tomada de decisão pra realização pessoal. Pode fazer diferença? Como é tomar uma decisão que faça diferença efetivamente na vida da gente, né? A gente começa por aí o próximo bloco, tá legal? Vamos lá. E aí, gente, aqui a gente conversando sobre realização pessoal. Algo que é desejo de todo ser humano, como vocês já disseram, né? Cria corpo numa fase mais adulta, mas todo mundo, todas, até criança, né? Ela tem o seu processo de realização pessoal. Às vezes, a realização pessoal é uma coisa simples, né? É muito simples. É, pode acontecer por um abraço, por uma palavra, né? Por um olhar, por uma atitude de apoio, né? Pode fazer diferença na vida de uma pessoa e trazê-la pra um patamar de felicidade, de realização. Às vezes, a gente ouve tanto isso, né? Caramba, consegui, né? Consegui! Abracei fulano, abracei fulana, ou eu ganhei um abraço do meu pai, da minha mãe. São coisas simples. Quando a gente fala de realização pessoal, nem sempre a gente está falando de coisas enormes, né? Coisas enormes, né? E eu digo isso porque até pra isso, pra eu ganhar esse abraço que eu tanto almejo, eu talvez tenha que fazer planos, eu talvez tenha que mudar as minhas atitudes, né? Eu tenha que olhar um pouquinho praquilo que eu estou fazendo, que não me levam a conseguir esse abraço, essa palavra, esse olhar, essa atitude que eu tanto desejo. É o que vocês já disseram, a realização, ela sempre depende de nós, dos nossos objetivos, daquilo que faz diferença pra mim. E é isso que vai impulsionar, né? Todo o resto. Por isso, essa questão, qual a importância da tomada de decisão? Qual a importância das escolhas pessoais na realização pessoal? Eu acredito que você tem que ter essa gestão, né? O domínio no sentido de construir, planejar essa realização pessoal. Porque muitas das vezes nós colocamos as nossas realizações, às vezes, na mão do outro. Muitas vezes. E isso é um risco. Isso acontece muito na nossa realidade, na nossa cultura, principalmente, como você citou. Então, a gente transfere algo pessoal na mão do outro. Olha quanto pesado é. E aí você não se realiza, porque você não dá conta do controle. Então, quando você responde a essas perguntas que eu citei nos blocos anteriores, e você é sincero e honesto com você, de quem depende a minha realização? Bom, a resposta é clara. A chave da realização da sua vida, da minha vida, da nossa vida, está nas nossas mãos. Nós que escolhemos os nossos êxitos ou os nossos fracassos. Verdade. É. Tem uma coisa que eu acho muito importante na tomada de decisão, que eu acho, que acredito que é a coisa de você tomar alguma decisão hoje. Quando você está muito reflexivo, está se sentindo mal, frustrada, etc., comece com alguma coisa. Como você falou do abraço. Poxa, faz tempo que eu não ligo para alguém. Liga para alguém. Porque, às vezes, quando você consegue tomar uma decisão e sair daquela procrastinação, você entende que você pode muito mais, né? Então, por exemplo, esse assunto de emagrecimento, por exemplo, que é muito normal. Você fala assim, o que eu faço? Começa hoje. Hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira. Não interessa o dia, começa hoje. Não se sabota, né? Porque faz alguma coisa, come menos hoje, faz o exercício hoje, muda a sua vida hoje, porque amanhã, de amanhã, a gente não sabe. Então, começa hoje alguma coisa, mesmo que seja muito pequena, porque isso é sinal para você mesmo de que você pode fazer coisas maiores. Então, eu sempre digo, começa hoje, toma uma decisão hoje para mudar a sua vida. Eu acho que essa tomada de decisão, ela vem junto com a tomada de consciência, né? Quando eu tenho consciência daquilo que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu quero, porque muitas vezes a gente está achando que está no caminho, né? Como disse a Aramago, às vezes a gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Então, eu vejo que às vezes a gente precisa sair daquela situação para a gente, de fato, enxergar onde nós queremos chegar, no nosso objetivo, né? Traçar uma meta. E eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade dessa consciência, né? Não é nem efetivamente de saber quem eu sou, para onde eu quero ir, como você estava falando, mas é essa consciência do nosso cotidiano. O que eu quero fazer, o que eu preciso fazer e de coisas simples, sabe? Eu vejo para mim, como profissional, que é muito mais realizador quando um paciente me relata que ele conseguiu reatar um laço perdido com o familiar, por exemplo. Sim, exato, é. Que a gente teve que trabalhar num processo de amadurecimento, de uma mudança, né? Do que efetivamente ganhei lá meu diploma de graduação, me formei em alguma coisa. Mexer com esse comportamento afetivo, emocional, dá muito trabalho. E eu vejo que tomada de decisão envolve muito essa parte, né? De você se conscientizar daquilo que você deseja. A tomada de decisão, normalmente, ela representa uma escolha. Sim, uma escolha. Uma escolha. Isso. E a gente precisa sempre ter em mente que quando a gente faz uma escolha, se eu escolho A, você vai deixar B. Eu estou deixando B. Porque a gente, às vezes, quer A e B, né? Se eu quero A e B, dá para ter A e B? É possível ter A e B, mas alguma coisa vai ficar fora. Isso, eu acredito também. E talvez esse seja um ponto crucial. Isso é da vida, né? Na realização desse processo. Abrir mão de alguma coisa, né? É, isso. Abrir mão. E eu fazer uma escolha que seja significativa, que me leve para a direção onde eu efetivamente quero ir. Eu acredito também e eu acho importante também, na tomada de decisão, você não fazer nada pressionado. Você não fazer nada coagido. Eu sempre digo, e eu escuto muito essa frase, eu gosto. Nunca tome uma decisão antes de ter uma noite bem dormida. Verdade. Eu já experimentei isso. Não é nada bom. Então, é bom você estar tranquilo. O telefone pode tocar, o negócio pode ser o melhor do mundo. Não, eu digo com propriedade, não faça isso. Deixe para amanhã, reflita, durma bem. É o famoso, deixe para amanhã o que você... Você tem que se decidir. Deixa para amanhã ou decide agora? Então, porque você agindo sobre pressão, a escolha, depois de mais nada a frente, você não vai sustentar e você não vai ter clareza. Porque você tomou decisões pressionadas, né? Você está falando de decisões mais elaboradas, né? Quando eu falo do pequeno passo, é mais simples. E os passos, como ela falou, essa demanda quem traz são os pacientes, né? Os pacientes trazem essa demanda, porque a realização é pessoal. Então, para alguém, a realização macro de um negócio pode ser importante. Para outro, ele chegue para mim, para você e para ela e diz, olha, eu quero restaurar um laço. É uma meta para ele. Então, depende, é pessoal. Pode ser que o empresário, para ele, reatar um laço com o filho não seja tão importante. Então, ele vai trazer essa demanda. Eu não posso abordá-lo e dizer, olha, você tem um filho, você tem algum problema com ele, você quer abordar isso? Seria até deselegante. Então, ele vai trazer essa proposta e nós vamos ajudá-lo. Pode ser que o terapeuta ajude até a perceber que reatar esse laço... É uma excepção, né? Mas ele é o que tem que concluir, né? Sim, porque tem que ser verdadeiro, tem que ser pessoal. E, Vera, fica tranquila, eu estou brincando com vocês, porque eu acho que as duas coisas são a si mesmo. A gente precisa tomar a decisão hoje, aqui e agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas nunca decida de cabeça quente, nunca decida no meio da maiva. Sim, famoso cabeça quente, sim. É, nunca decida, sim, no auge da questão, porque o risco de você tomar uma decisão errada, ele é efetivamente monumental. Decida de cabeça para cima. Decida de cabeça para cima. E o momento que você está de cabeça para cima é o momento que você enxerga... Isso, horizonte, né? É aquilo que você precisa enxergar, um horizonte correto, né? Onde você está com estrutura emocional para poder fazer a sua caminhada. Converse, né, com o seu orientador, que é o Espírito Santo, ele vai saber te guiar, né? Por que que tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada, que nunca conseguem chegar a lugar nenhum, nada as realiza, nada as satisfaz? É, aí eu já vejo um lado patológico, né? Sim, eu já vejo um comprometimento. Porque eu acredito que exista um dia lá que a gente acorde, que não está tudo de mil maravilhas, como a gente achava que tinha que ser, mas existem pessoas que têm uma nuvezinha preta na cabeça, né? E carregam. E tudo dá errado e nada dá certo, tudo para ela é difícil. Então, eu já vejo aí um problema de comportamento mais patológico. É óbvio que não é uma regra, né? Eu estou falando aqui, deixa claro, porque não é uma regra. Mas se você tem uma pessoa, como eu falei, que está sempre ali naquele negativismo, nada vai para frente, tudo flui para as outras pessoas, para ela não, a gente já pode olhar aí com alguma coisa mais comprometedora em relação ao comportamento. Ela tem uma dificuldade, né? Eu acho que é a coisa do ter os óculos pretos, mas aqueles óculos que fecham tudo. Isso. Porque eu digo sempre, pessoa que é muito negativa, eu digo, por favor, tira os óculos pretos. Porque assim, fecha tudo, você tem que... Qualquer vida, qualquer vida, qualquer pessoa tem coisa boa ao seu lado. Então, isso tem que ser valorizado. Então, começa a valorizar, sabe? A minha mãe, meu pai, meu irmão, meu cabelo, qualquer coisa. Então, você tem coisa a ser valorizada, isso é muito importante, conhecer seu próprio valor e coisas positivas na vida, né? Qualquer indivíduo, ele tem os seus pontos positivos sem se... O que a gente tem que entender é que a forma como ele olha o mundo é a percepção que é dele, singular e individual. Quais são as reservas que ele tem emocional para enxergar o mundo de outra forma? Então, dentro do consultório, a gente vê muito isso. Às vezes, o paciente chega com essa demanda mesmo negativa, destrutiva, e a gente vai entender a história dele, é aquilo que ele tem. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Então, é sempre olhar para o outro, entender o outro com esse olhar de compaixão, né? Por que que é assim? Por que que age dessa forma? Porque isso tudo influencia, né? Eu acredito nisso que você falou, Alexandra, mas eu acredito também que você pode ajudar o outro a mudar esse padrão mental pela renovação da mente. Você pode ajudá-lo a renovar a mente dele, você pode ajudá-lo a formular de forma positiva, algo que ele não tem. Então, você tem de sobra, né? Você tem para dar, se você está cheio, então você tem para dar, ainda mais como profissional, para ajudá-lo a formular as questões que ele tem dificuldade com os óculos pretos. É, eu acho que é. Eu gosto de dizer que, assim, eu acho que é pouco tarefa da gente é mudar. Se a gente tem esse lado positivo, eu sei, eu, por onde eu vou, entro num táxi, eu ando na rua, entro num café, eu sempre levo o meu lado positivo para quem quer que seja. E pega, alcança. Porque eu acho que isso sim é Deus. E pega, alcança. A gente usar o poder de Deus para transformar quem está do nosso lado, profissionalmente ou pessoalmente. Sim, pega. A neurociência explica isso, que as emoções, eu sempre venho aqui, eu falo isso, são transmitidas. Então, se você está positiva e você é a sua essência, você não vai se aborrecer, você vai ter compaixão. Porque se não é a sua essência, se você também está com a nuvenzinha preta, você vai dizer, hum, agora se você está cheia, preenchida e é uma verdade sua positiva, você vai ter compaixão. Você leva para os outros, né? É bacana, né? Porque a gente pode fechar esse bloco com essa questão de cada uma de vocês traz uma contribuição a ser extremamente relevante, né? O tempo todo, óbvio, né? Mas essa coisa de que a forma como a gente olha o mundo, ela é determinante para as nossas conquistas e para as nossas realizações, né? Uma pessoa que ela vive com ó vida, ó dia, ou azar, dificilmente ela vai conseguir vencer, ela vai conseguir realizar e se tornar uma vencedora, né? A gente precisa, a gente precisa superar, precisa superar essas questões, a gente precisa trabalhar, olhar a vida, não totalmente através de óculos escuros, mas tirar esses óculos para poder perceber aquilo que o Senhor nos oferece. E é absolutamente bíblico. Fazia tempo que eu não repetia esse versículo aqui, volto a repeti-lo hoje. É bíblico, é transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim, pela renovação da mente, transformação da mente, renovação da mente, transformação da mente, que a gente consegue conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é que nós sejamos pessoas realizadas, que nós sejamos pessoas felizes, que tenhamos vida plena e abundante. Vou para o intervalo, volto já já, vamos lá. Isso aí, cabeça pra cima, é como a gente quer estar, né? A realização nos faz estar de cabeça pra cima. Muito bom conversar com vocês, nosso tempo acabou, né? Acabou. Que pena. Papo bom é assim, né? O tempo passa muito rapidinho, realmente. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Rapidinho, mensagem final. Eu queria dar uma dica para as pessoas que querem elaborar melhor. E é colocar no papel exatamente, é escrever, é se atentar, né? Às suas necessidades urgentes e às suas prioridades. É você escrever, dar prioridade. Então, você vai ter melhor clareza, você vai ter melhor percepção de quem é, que é o autoconhecimento. E pra isso, eu quero convidar todo mundo que está em casa, dia 22 de outubro, às 9 horas, lá no Bosque da Bar, pra estar fazendo esse autoconhecimento, em especial, às mulheres. Bacana. Então, eu acho que isso que ela falou é importante e o que você disse é muito mais importante que a renovação da nossa mente, né? Eu acredito na renovação da mente pela palavra de Deus. Deus é bom em todo tempo, né? Então, o que passa daquilo que a gente pode, não pode mais realizar, é entregar na mão dele e a gente fazer a nossa parte. escrever mesmo, amanhã olhar praquilo que a gente escreveu, olhar de novo, ir mudando. E o caminho é longo, né? E enquanto Jesus não volta, a nossa missão é estar sempre desbravando. Perfeito. E se a gente não consegue achar esse caminho, pedir a Deus, né? Com certeza. Pedir a Deus que Ele nos mostre, que Ele nos oriente e olha, Ele vai mostrar. Com certeza. E eu acho que é muito importante a gente adicionar isso, tudo que elas falaram, a coisa de faça alguma coisa hoje. Realize alguma coisa hoje. Pequena, menor que seja, né? Transforme alguma coisa que você achava, ah, não faço há muito tempo, eu gostaria de fazer, faça hoje, porque é hoje o dia da sua vida, é o primeiro dia das suas mudanças. Então, faça hoje. É isso aí, é isso aí. Fantástico. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pela participação, pelas dicas de vocês. Acho que são preciosas de verdade, tá bom? Obrigada a você, também, que está aí em casa, esteve com a gente. E é assim, né? O Senhor nos diz, não fica aí preocupado, não. Olha os lírios do campo, olha a natureza, tudo isso está aí e subsiste, porque eu cuido. Ele cuida de você também e pode fazer com que você se realize plenamente. termina o programa, deixando vocês com a Thaisa Becerra, que canta pra gente uma boa música. Paz. E aí Na, 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 na Na, 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 na Quantas vezes você sofre calado Em meio a solidão E até sua família que você ama tanto Te abandonou Mas Jesus te diz, meu filho, eu te amo Irei acabar com a sua dor e serás feliz Quando a gente pensa que é o fim É aí que Deus tudo vem mudar Nos dando força pra vencer E no caminho continuar Não há ninguém pra impedir Quando Deus decreta pra valer Não desanimes, vá em frente Pois Jesus te faz vencer Na 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 no No teu pranto Cristo enxugou Pois você conhece